Olá você tudo bem? Eu sou o Augusto Mata e você está na sessão 4. E Vegeta, apesar de ser um guerreiro com sangue nos olhos e que está sempre pronto para enfrentar um oponente, seja qual for, houve momentos em que ele foi subestimado, seu adversário não botou muita fé nele e o príncipe foi lá e calou a boca de muitos oponentes. Quer saber quais são? Pois capricha no like no começo do vídeo para fortalecer o canal, porque hoje veremos os 10 momentos em que Vegeta foi subestimado. Se você é novo por aqui, se inscreva, assina ou não perde sempre que tem vídeo novo. Feito isso, então se liga aí! Número 1. Não deveria ter me salvado Começando a lista na saga Namekusei, após o Vegeta causar um verdadeiro caos às forças de Frieza, ele acaba, galera, tomando aí uma surra imensa de Zarbon, um dos guerreiros mais poderosos do exército do imperador. Porém, Frieza ordena que Zarbon faça Vegeta se recuperar para que diga o paradeiro das esferas do dragão. Mas acabou que a recuperação de Vegeta fez ele ter um Zenkai, que é a habilidade nativa do Sayajin de aumentar gradativamente seus poderes, à medida que se recuperam de ferimentos que os deixam à beira da morte. Com isso, Vegeta estava pronto para enfrentar o soldado de Frieza numa revanche, mas Zarbon não acreditou no perigo que Vegeta poderia trazer. E olha, esse foi um grande erro. Zarbon, galera, acabou brincando com o príncipe no começo da luta, e ao invés de usar todo o seu poder, acaba subestimando Vegeta. E vemos aí uma das reviravoltas mais incríveis dessa luta. E mesmo depois do capanga de Frieza ter se transformado, Vegeta o elimina com um requinte de crueldade e cheio de marra, dizendo que a decisão de Frieza em mantê-lo vivo foi um tremendo de um erro. E foi mesmo, conta aí! Número 2, eu sou o Super Vegeta. Continuando na saga Cell, depois de apanhar muito da Android 18, o Vegeta acaba treinando com Trunks na sala do tempo, aumentando em muito os seus poderes. Com isso, galera, o orgulhoso guerreiro acaba saindo da sala direto para onde está Cell, que havia acabado de absorver o número 17. Nisso, vemos que tanto Cell como a número 18, que estava escondida no local, acabou subestimando o poder do príncipe. A 18 não sabia, mas aquele Vegeta que tinha lutado com ela no dia anterior, passou um ano treinando. Por isso, ela imaginou que Vegeta era apenas um cara teimoso que gostava de apanhar. Mas a real foi que ele surpreendeu todo mundo em uma cena de arrepiar. O Vegeta se transforma no Super Vegeta, dando aí um soco poderoso na barriga do vilão. Nessa ocasião, galera, vemos que Vegeta estava bem arrogante. E depois de ser subestimado, agora, meu amigo, foi ele quem cometeu o mesmo erro. Pois Cell vai à sua forma perfeita e muda totalmente o cenário daquela luta. Número 3 Alguém mais arrogante que eu Na saga Buu, vimos aí Pui Pui, um discípulo de Babidi, que esteve encarregado de enfrentar Goku, Vegeta e Gohan. Após vencer uma rodada no Joaquin Po, galera, Vegeta, cai pra lutar primeiro. Porém, o guerreiro Pui Pui era extremamente arrogante e ficou fazendo pouco caso do Vegeta até a luta começar. Mas quando finalmente começam a lutar, galera, Pui Pui aos poucos percebe que seu oponente não era tão fraco como ele imaginava. E não teve jeito, né, galera? Vegeta simplesmente faz o seu oponente sumir com um golpe sem nem ao menos se transformar em Super Saiyajin. Olha só! Número 4 Nunca vou me controlar Um pouco depois da luta contra Pui Pui, Babidi tenta controlar a mente do Vegeta, o transformando aí no Majin Vegeta e usando o ódio em seu coração para fortalecê-lo. Porém, galera, o mago subestimou a força mental do Vegeta que apenas o usou para ficar mais poderoso. Logo no início, o Saiyajin demonstra resistir ao controle do vilão, o que surpreende a todos. Babidi achava que Vegeta seria mais um submisso a seus encantos, mas o orgulhoso Saiyajin não se deixaria controlar como realmente aconteceu. Isso acabou ajudando o Vegeta, de certa forma, mas fez ele deixar as coisas bem mais complicadas dali em diante. Pois é. Número 5 Não mexa com a minha buma Partindo agora para Dragon Ball Super, galera. Após o despertar de Bills e a sua chegada na Terra, Vegeta se vê cercado de dúvidas e frustrações ao perceber que o seu poder nem chegava perto de alcançar o Deus da Destruição, que faz muita questão de humilhá-lo. Vimos que, depois que as confusões no aniversário da Buma fizeram o bichano decidir destruir a Terra, Vegeta acaba aceitando seu fim pelas mãos de Bills. Porém, galera, de forma inesperada, a Buma acerta um tapa em cheio no Destruidor, que acaba revidando. Com isso, vemos Vegeta com a fúria que nunca tínhamos visto antes, galera, sendo capaz de demonstrar mais poder que o próprio Goku na sua fase de Super Saiyajin nível 3. E dá uma sequência de socos surpreendentes no bichano que, vamos concordar, foi bem merecido. Conta aí! Número 6, eu também sou um lendário Super Saiyajin. Um pouco depois, na saga do Frieza Dourado, vimos o retorno do Imperador do Mal, que já havia humilhado Vegeta há muito tempo. Na saga Namekusei, que você deve lembrar muito bem. Acontece que, durante a sua revanche com Goku, o Saiyajin abaixa a sua guarda, caindo a si em sua armadilha com Sorbet. Então, chega a hora de Vegeta lutar. Frieza o subestima bastante, mas sem conversa, Vegeta se transforma no Super Saiyajin Blue, dizendo que também poderia se transformar naquela forma, o que resulta em golpes efetivos contra o vilão, que fica apavorado, já que Vegeta não pegava tão leve como Goku. E sem dúvidas, galera, essa é uma surra mais do que merecida que Frieza tomou, e uma revanche muito aguardada por Vegeta. Conta aí! Número 7, você não passa de uma cópia fajuta. Agora partindo para a saga Black, no futuro de Trunks, Vegeta toma uma surra humilhante do vilão, que chega a deixá-lo gravemente ferido. Depois de voltar e treinar na Sala do Tempo, o poder do Saiyajin evolui em um nível bem maior. Com isso, ao voltarem pela segunda vez ao futuro, o Vegeta ficou tão poderoso, ao ponto de humilhar o Black, que não conseguia entender de onde vinha tanto poder. Depois de encher o falso Goku de porrada, ele ainda responde com uma frase épica, após ser perguntado sobre o porquê da diferença de poder entre eles, dizendo que ele era o grande Vegeta. Essa foi uma daquelas mitadas, galera, que gostamos de ver. Saga só! Número 8, guerreiro de segunda categoria. Agora partindo para o torneio do poder, vemos que desde o início, Vegeta tinha pretensões de enfrentar Jiren sozinho. Mas em um desses momentos, lá para o episódio 112, o Vegeta desafia Jiren, mas Toppo insiste que seja ele o seu adversário. Vegeta diz nesse momento não se interessar num guerreiro de segunda categoria. E o Toppo afirma que no Universo 7, o Vegeta também é de segunda categoria, o que parece tocar na ferida do príncipe. E nesse combate, vemos o príncipe demonstrar seu verdadeiro valor, pois acaba chamando o Toppo de fraco, por abandonar os seus próprios ideais em troca de poder. O que acaba calando aí o recém-deus da destruição. Pois ainda que Vegeta fosse inferior ao Goku, os seus poderes também poderiam evoluir ainda mais. E que luta, meus amigos! Número 9, respeitado pelo rival. Um pouco antes da luta entre Vegeta e Toppo terminar, galera, o príncipe lutava ao lado de Goku para enfrentar Jiren. Nisso, em determinado momento, ele pôde provar sua força o enfrentando no um contra um. Porém, galera, o Jiren dizia que ele não tinha o mínimo de chances de vencê-lo. Para Jiren, a forma de Vegeta lutar era muito egoísta, e que desse jeito, os punhos dele jamais o alcançariam. Mas não é que Vegeta conseguiu atingi-lo? Pois é. Depois de ler os golpes do inimigo e lançar o seu mais poderoso resplandor final, vimos que por um momento Jiren foi derrubado, o que faz o príncipe dar uma risadinha. Porém, o que faz esse momento entrar na lista, galera, é que mesmo que Vegeta tenha sido derrotado em seguida, Jiren o reconheceu como um guerreiro, obtendo assim o respeito pelo príncipe dos Saiyajins. Legal, não? Número 10, o poder sem limites. Por último, mas não menos importante, dessa vez no mangá, na luta contra Granola, vemos uma outra situação em que Vegeta cala a boca de seu adversário. Saca só! Após vencer Goku com o uso de um clone, o sobrevivente Granola se sente totalmente no controle, pensando que vai vencer Vegeta facilmente e fazendo vários insultos aos Saiyajins. Mas olha, esse foi um grande erro da parte do Ceresiano. O príncipe começa a lutar em suas formas normais, mas depois de tomar vários golpes em pontos vitais e ficar realmente ferido, ele provoca o sobrevivente, utilizando assim a sua nova forma, o Ego Superior. Com isso, galera, o Vegeta consegue nos presentear com diversos momentos épicos que fizeram, no mínimo, o Granola se arrepender de tê-lo subestimado. Conta aí! Bom, pessoal, esse foi o vídeo de hoje. Me conta aqui quais desses momentos do Vegeta que citei foi o melhor na sua opinião. E qual outro momento que você acredita que poderia estar nessa lista? Não esqueça de comentar, ok? E mais uma vez, obrigado você que ficou até aqui, um grande abraço, falou, valeu, e até o próximo vídeo. Fui! Fui!